E aí, galera! Sobrevivência em inglês. Olha quantos temas vocês vão aprender. Apresentações, é isso mesmo, você vai conseguir. Você vai aprender a se apresentar. Cumprimentos, números, dinheiro, medidas, datas, emergências médicas. Já foi viajar, cara? E teve alguma emergência médica? Conseguiu lidar com isso? Pois é, aqui você vai aprender a sobreviver, a ter como conversar. Não tem nada pior do que você chegar em um país que não é o teu país de língua materna e você está totalmente desprevenido de comunicação, não é mesmo? Então, aqui você tem compreensão, conselhos, comer e beber. Isso é muito importante, hein? Concordar e discordar, avisos de segurança. Então, olha só. Primeiro, pensa bem. Números, a galera sempre fala. Eu tenho sempre aluno. Quando vai viajar, aí liga pra mim. Dizendo, puxa, cara, o cara me enrolou. Eu não faço ideia dos números. que sofreu bastante, porque não prestou atenção. Não, aprendo a falar, eu consigo falar e vai estar bom. Não. Você tem que saber dizer os números. Por quê? A matemática também é uma linguagem universal, meu caro. Mas, nem todo mundo é honesto. Medidas, olha só o que você vai ter aí. Medidas, falando de conversões, as datas que são importantes. Você também vai ter conselhos. E eu trago agora esse sobrevivência, que aí é um combo com várias coisas pra te ajudar mesmo. Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, pra você dar uma olhadinha lá. E eu só vou te dar um pequeno spoiler, pra que você clique no link e mude a sua vida. Não perde essa chance. Dá uma olhadinha lá. Não custa nada. E, logo, logo, você vai mudar a sua vida. Mais uma vez, Valenio Santos, por aqui. Vou me despedindo, mas logo, logo eu volto, hein? Até breve, galera. Abração.